Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem? Eu sou o Igor Silva, mais um dia aqui com vocês, tá? O nosso tema hoje é o pensamento, o sentimento e a atitude dessa pessoa em relação a você. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa, o que ela sente e qual é a atitude que ela vai tomar em relação a você, né pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todos vocês que têm deixado o like no canal, todo mundo que tem participado dos vídeos, muito obrigado pessoal. Vocês são demais, de verdade, gratidão total a todos vocês que participam do canal Enigma do Oriente. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom pessoal? Muita gente que passou pelas consultas, gostam bastante, a galera dá um feedback legal, porque realmente conseguem sim tirar algumas dúvidas quando utilizam esse método aí, tá bem? Lembrando também que temos a consulta completa, tá? Aonde eu respondo 30 minutos via videochamada, tá pessoal? São 30 minutos aonde você realmente também consegue fazer uma coisa mais elaborada, até porque você pergunta o que você quiser em 30 minutos, tá bom? Então, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade também na área amorosa, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, tem ativado o sininho, tem deixado os comentários, muito gratificante ver a participação de vocês aí no canal, tá bom? Deixa no comentário aí, o país que você está falando, a cidade, o estado, tá? Deixa o seu nomezinho, é muito legal saber, né? Saber a história, conhecer você, interagir, é muito gratificante pra nós, tá bom? E deixa a sugestão do tema, pessoal, o tema, ele tem que combinar pra uma rede de pessoas, né? Tem gente que deixa a sugestão do tema lá, o Paulo vai voltar pra mim? Gente, isso não existe, tem que ser um tema que dê pra associar o máximo de pessoas possível, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, as quatro opções estão feitas. Opção 1, a vela vermelha. Opção 2, a vela cor preta. Opção 3, a velinha da cor azul. E opção 4, a vela da cor amarela. Lembrando que a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. São pessoas que estão realmente se conhecendo ou resolveram dar oportunidade pra esse amor aí acontecer, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Pra você que escolheu a vela da cor vermelha, pessoal, vamos descobrir quais são os pensamentos dessa pessoa referente a você, os sentimentos e a atitude dela. Pensamentos, o que essa pessoa pensa em relação a você. Sentimentos, o que ela sente por você no dia de hoje. Você tem que mentalizar a pessoa, tá? Pensamentos, sentimentos e a atitude, o que ela vai fazer. Então, pessoal, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, a vela da cor vermelha, pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Igor, o que essa pessoa está pensando em relação a mim? Gente, essa pessoa, ela está com dúvida em relação a você, tá? Nos pensamentos dela, pra muitos aqui se trata de um triângulo amoroso. Você está com uma pessoa que é casada ou você é casado, alguma coisa acontece aqui, tá? Essa pessoa sabe que tem que tomar uma decisão, tá? É uma pessoa que tem amor por você, gosta de você realmente, tá? Ela não está brincando e o que ela sente por você está crescendo. Só que sendo que essa pessoa tem que fazer uma escolha. Alguém tem que sair da vida de alguém aí, tá? Pra poder as coisas darem certo entre vocês. Sendo que, parece que você deu um basta, você pediu pra essa pessoa se decidir. Com isso houve um afastamento, vocês não estão juntos. Essa pessoa está pensando muito nisso, tá? E o pensamento dela é de um reinício com você. Essa pessoa entende que quer ter um novo caminho com você. Essa pessoa quer ter uma nova oportunidade com você, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você. Eu vejo ela querendo realmente, pra quem está separado, um retorno nos seus caminhos aqui, tá? Tá muito claro isso aqui. Na linha de pensamento, movida pelo amor que ela sente, ela gostaria de estar com você novamente. Sendo que essa pessoa aqui sabe sim que vocês se gostam, tá? E sabe também que tem que tomar uma decisão. Igor, o que ela sente por mim? Pessoal, essa pessoa, ela sente por você amor, tá? Ela não brinca com você, quando ela fala que gosta de você, que tem sentimento, ela não está mentindo. Vejo aqui sim que há sentimento entre vocês, tá bom? E o desejo dessa pessoa é se movimentar, tomar uma atitude pra poder demonstrar o que ela sente por você. Eu vejo essa pessoa se movimentando sim, ofertando amor pra você. Porque essa pessoa, eu posso falar que vocês viverão momentos muito apaixonados ainda, tá gente? Na linha de sentimento, essa pessoa deseja isso. Essa pessoa quer, tá? Essa pessoa até é muito apaixonada por você. Você marca essa pessoa, entendeu? Essa pessoa sabe que, ela está com muita clareza nesse momento da sua importância na vida dela. Ela quer ficar com você sim. Por isso que eu vejo ela tomando algum tipo de decisão. Eu vejo que ela tem muito desejo por você. Eu vejo que ela vai querer sim, uma nova oportunidade por você. Movida por essa paixão, esse nascimento de sentimentos, tá? É um renascimento. O sentimento aqui está crescendo, está cada vez mais forte, tá? E eu vejo que essa pessoa e você vão ter uma grande oportunidade ainda. Essa pessoa tem sentimentos por você sim. São sentimentos verdadeiros, tá gente? A pessoa não está brincando com você, mas de novo vem a carta dizendo que vai ter que ser feita uma escolha, tá? Essa pessoa, ela vai ter que fazer uma escolha pra poder ficar com você. Vejo que, o que ela vai fazer? Qual a ação ela vai tomar? Igor? Bom, movida por essa escolha que essa pessoa vai ter que fazer, a ação dela requer muito esforço dessa pessoa, tá? E ela está carregando o mundo nas costas, porque ela está sem tempo e ela tem que tomar uma decisão, porque você já pediu isso a ela, né? Ou já falou isso com ela. E ela está sentindo que o mundo está caindo, porque ela tem que fazer uma escolha pra poder reconcertar as coisas com você, pra poder ter uma nova oportunidade, pra poder ter um reinício com você. Pra ter um reinício com você, ela tem que sair da vida de alguém, tá? Se o seu caso não é um triângulo amoroso, essa pessoa e você terminaram por algum outro motivo, só que essa pessoa pretende voltar pros seus caminhos pra ter uma nova oportunidade, porque longe de você, ela realmente está passando muito, muita dificuldade, porque o sentimento dela por você é muito grande, tá bom? Vamos ver aqui o recado do universo pra essa situação aqui, da vela da cor vermelha, opção número 1. Qual o recado do universo sobre essa relação aí? Essa situação? Deixe seus amigos ajudarem. As terceiras pessoas vão ajudar vocês dois nessa relação. Perdoar é aprender. Conforme você perdoa, você acaba conseguindo o benefício que você quer. O que isso quer dizer? Se você quer essa pessoa na sua vida, você tem que realmente curar o seu coração, dar o perdão. Se essa pessoa voltar e você não perdoar, ficar relembrando de coisas que passaram, realmente não vai dar certo, tá, pessoal? O universo tá sendo bem forte aqui, tá falando bem forte em relação a vocês aí, tá bom? Bom, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Olá, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Está sempre na descrição do vídeo, tá? Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos, fazemos qualquer trabalho e especialidade na área amorosa. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, que tem ativado o sininho, todo mundo que está se inscrevendo no canal. Adoro os comentários de vocês, eu estou olhando todos, tá? Muito legal aí a interação que vocês estão fazendo. Vamos para a opção número 2, a vela da cor preta, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Aqui da vela preta, a opção número 2. Quais são os pensamentos dessa pessoa? Sentimentos dessa pessoa por você? E a atitude que essa pessoa vai fazer em relação a você? Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2, a vela da cor preta. O que essa pessoa pensa? Quais são os pensamentos dela em relação a você? Os pensamentos dela em relação a você é que o melhor para vocês dois, ele está por vir. É que vocês ainda vão viver uma vida juntos. Essa pessoa, ela pensa demais nisso, tá? E ela pensa também em recompensar você por tudo que você fez para ela, tá? E eu vejo essa pessoa movida pela paixão, te desejando muito, querendo celebrar com você, querendo uma harmonia com você. Essa pessoa na linha de pensamento, eu vejo ela tentando equilibrar as coisas entre vocês, tá? Eu vejo essa pessoa aqui buscando possibilidade para poder voltar para os seus caminhos, sim. Entendeu? Essa pessoa vai se permitir mudar, tá, gente? Eu vejo essa pessoa querendo uma segunda chance com você. Parece que ela teve que fazer... Parece que essa pessoa vai ter que escolher entre dois amores também, tá, pessoal? Um é você e o outro é uma outra situação que já nem pesa tanto. Parece que essa pessoa realmente, ela quer você. Por isso que eu vejo ela aqui trazendo uma notícia, trazendo para você uma mudança inesperada. Uma mudança que vai trazer um revirabolta na vida de vocês dois. É como se essa pessoa tivesse feito uma escolha e você foi a escolha, ou vai ser a escolha dessa pessoa. É nisso que ela pensa bastante. E eu vejo ela vindo até você, já está planejando, tá? Já está na mente dela. E ela vai se aventurar para vir nos seus caminhos, vai trabalhar duro para poder compensar aí você em alguma situação. Veja essa pessoa querendo realmente uma reaproximação. Ô Igor, qual é a linha de sentimento que essa pessoa sente por mim? Pessoal, essa pessoa, ela sente amor. Ela sente um apego. Ela gosta muito da parte sexual por você. Ela tem um sentimento quase obsessivo por você. Essa pessoa pensa demais em você. Tem muito ciúme. Essa pessoa tem tudo em excesso em relação a você. Muda de humor, assim, de uma hora para outra. Ela é uma pessoa, ela é muito intensa em tudo, tá? Tem muito desejo por você mesmo. Você perturba muito a mente dessa pessoa. Você não consegue sair da mente dela, tá? E eu vejo essa pessoa, ela tem um sentimento de insegurança em relação a você. Ela gosta muito e tal, mas ela fica um pouco insegura. Por que ela fica insegura? Porque essa pessoa tem dúvida se você realmente vai optar por ela. Se você vai ficar com ela, se você é honesto a ela. Então essa pessoa fica insegura, mas tem muito sentimento por você. Ela nunca gostou de alguém como gosta de você. E isso deixa essa pessoa totalmente denoteada, porque essa pessoa sempre gostou de dar as cartas e com você ela não consegue fazer isso. Você tira ela do chão, né, gente? Veja que essa pessoa aqui suga muito a sua energia, porque ela pensa demais em você, tá? Com isso eu vejo que o medo, gente, o medo de te perder é muito grande. Essa pessoa tem muito medo de te perder, tem muitos sentimentos. E tem um sentimento de arrependimento aqui também. Parece que essa pessoa fez alguma coisa que você não gostou, que ela se arrepende tremendamente, tá? E eu vejo ela querendo consertar isso. Igor, o que essa pessoa vai fazer na linha de ação? Pessoal, eu vejo essa pessoa com coragem e determinada a tomar uma posição para poder te procurar, tá? Essa pessoa vai agir com sabedoria, não vai ficar mais parada. Ela vai agir, ela vai vir até você. Eu vejo que ela já está realmente com isso na mente, ela já está planejando em te procurar. Vejo que ela está parada, uma pessoa que, como eu falei, é uma pessoa indecisa, porém, ela não vai perder a oportunidade, ela vai vir até você com segurança, vai se mover com segurança. Ela está planejando. Ainda demora um pouco, mas ela vai sim se movimentar, porque tem sentimentos por você, tem desejo e ela lembra muito do que vocês passaram já, tá bom? Qual o recado do universo para a tiragem número dois? Relacionamento com vidas passadas. Vocês têm uma conexão, gente, já. É um amor verdadeiro. Este amor é para a vida. Ou seja, vocês têm uma ligação muito forte. Por isso que tem tanta compatibilidade, tem tanta insegurança. Porque vocês combinam demais e isso realmente assusta. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta via áudio, via gravação de WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem deixado o like, ativado o sininho. Muito obrigado, pessoal. Bom, vocês participarem do canal Enigma do Oriente. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos agora para a opção número três, a vela da cor azul. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá, gente? Para quem não teve, desculpa, para quem não teve alguma coisa com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Vamos ver aqui se essa pessoa... Qual são os pensamentos dessa pessoa em relação a você aqui. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Uma amizade nova, uma amizade antiga. Quais os sentimentos que essa pessoa está tendo por você. E o que vai acontecer? A atitude dessa pessoa em relação a você, pessoal. Traga a energia dessa pessoa. Estamos na opção número três, a vela da cor azul. Essa pessoa... Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa que você nunca teve nada com ela. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa em querer saber tudo sobre você. É uma pessoa que ela sabe que você é importante na vida dessa pessoa. Ela quer sempre ter notícia de você. Ela pensa sempre em se comunicar com você. É uma pessoa que tem sentimentos por você. Só que é uma pessoa que guarda, não fala. O desejo que essa pessoa tem por você é um desejo muito forte. Vejo que essa pessoa passou por uma tristeza, passou por um sofrimento. Parece que vocês não estão se falando ou essa pessoa sofre por não poder vivenciar esse relacionamento com você. No pensamento dela, essa pessoa está sofrendo, tá, gente? O que ela sente por você? Sente amor, sente desejo, sente vontade de estar juntos. Você traz alegria pra essa pessoa. Você é uma pessoa importante demais pra essa pessoa. Ela ama o seu brilho. Você faz ela ficar de bem com ela mesma, tá? Essa pessoa aqui na linha de sentimentos também é uma pessoa, gente, que ela tem muita paixão por você e tem uma atração muito forte. Ela tem muito apego a você, mas parece que ela sofre porque ela não consegue te falar isso, não consegue demonstrar isso. Ou ela não aceita sentir isso por você, porque ela tem essa amizade com você e ela não gostaria de confundir. Claro, gente, que é uma tiragem pra muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo, tá? E o que ela vai fazer, Igor? Eu vejo essa pessoa aqui, gente, movida pelo desejo dela, ela não vai segurar, ela vai acabar falando pra você o que ela sente, o que ela quer, o que ela deseja. Ela vai deixar esse medo de lado. Aí eu vejo uma oportunidade de uma grande mudança na vida de vocês, aonde vocês vão acabar se envolvendo de uma forma mais ampla. Aí sim as coisas vão ficar bem legais pra vocês, porque eu vejo aqui que existe amor, existe desejo, existe vontade de estar juntos, mas existe também a insegurança, tá? Mas eu vejo que vai vir um novo ciclo pra vocês, aonde a maioria das pessoas aqui vai colher fruto com essa pessoinha que você pensou aí, tá? Qual o recado do universo pra você nessa situação? Sim, esta pode ser sua alma gêmea, essa situação envolve casamento, relacionamento mais sério, pessoal. Tem total afinidade dessa pessoa, afinidade e possibilidade dessa pessoa ser a pessoinha que você tanto esperou na sua vida, tá? Gostou? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Ah, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Vamos pra opção número quatro, a vela da cor amarela, pra você que nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, uma pessoa que você tá descobrindo que tem sentimentos por ela. Vamos ver quais são os pensamentos dela referentes a você no dia de hoje. Os sentimentos E a atitude, pessoal, dessa pessoa, que atitude ela vai tomar em relação a você. Mentaliza essa pessoa, por favor. Gente, pra você que escolheu a opção número quatro, que você nunca teve nada com essa pessoa, quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa, ela acha que você é uma pessoa maravilhosa, é uma abundância de sentimentos, é uma pessoa que entende que o que ela sente por você só cresce, porque você é uma pessoa especial pra ela, tá? Você é uma pessoa que, ela já tem um envolvimento emocional muito grande, tá? E vê você com grande potencial, você seria uma pessoa maravilhosa pra vida dela. Esse é o pensamento que essa pessoa já faz de você. E eu posso falar pra você que o cupido já tá pegando o coraçãozinho dessa pessoa, porque ela está começando, sim, a imaginar vocês dois juntos, tá? Provavelmente essa pessoa, ela não está tão próxima de você, pra algumas pessoas. Ela vai te mandar uma mensagem de longa distância aí, porque ela vai se reaproximar de você, porque eu vejo aqui que essa pessoa, ela já tá planejando, sim, algo a mais com você. Pra vocês que não estão separados, estão juntos aí, ela vai se reaproximar mais ainda, você vai notar uma diferença. Na linha de sentimento, essa pessoa já tem um sentimento muito forte por você, tá? Ela já sabe que tá sentindo algo a mais. É um sentimento compartilhado, porque você também sente a mesma coisa por ela, tá? E ela vai deixar essas coisas fluírem, ela vai deixar o equilíbrio dessa relação vim, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela não vai mais perder a oportunidade, tá bom? Ela realmente quer trazer uma mudança pra vida dela, e eu vejo ela se aventurando nessa nova oportunidade que está aparecendo pra ela, que é você. No sentimento dela, ela tá com o sentimento de um novo ciclo, de uma nova oportunidade, de amor. Tem sentimentos aí, mas não falou pra você ainda, ela esconde. O que ela vai fazer, Igor? Essa pessoa aqui, gente, ela tá à espera do seu amor. Ela quer viver felicidade com você, ela tá esperando notícias suas, e já tem apego a você. Eu vejo essa pessoa aqui, querendo uma nova oportunidade com você, querendo realmente um relacionamento mais sério com você, tá, gente? Essa amizade pode virar um relacionamento sério, e não é ilusão. Essa pessoa e você tem uma ligação, tá? A ligação aqui é uma ligação, pode ser de outras vidas, porque vocês se completam. É uma amizade que tem já um elo enorme. Parece que você se conhece há anos, tá bom? Essa é a energia pra maioria das pessoas. O que o universo quer dizer pra você? No conselhinho do universo. Vamos ver aqui? Conselho do universo. Solte os problemas. Permita que essa situação se desenrole naturalmente. Muito em breve, gente, vocês vão estar juntos. Meu Deus do céu, o universo é maravilhoso. Gostou dessa tiragem? Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Marque os seus amigos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.